Homenagem agora ao ex-governador Marcelo Deda. Ontem completou cinco anos, foram completados cinco anos de sua morte, de sua partida, e familiares e amigos realizaram uma missa no mesmo lugar onde está o monumento em sua homenagem, no Parque Augusto Franco. Também estiveram na cerimônia o presidente do Sistema Atalaia de Comunicação, o empresário Walter Franco, e o ex-governador do Estado, Albano Franco. Marcelo Deda morreu aos 53 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Vamos acompanhar a reportagem. Amigos, familiares e admiradores de Marcelo Deda participaram da missa. Celebrada no memorial em homenagem a ele no Parque Governador Augusto Franco, a cerimônia foi marcada pela emoção. Foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Eu perdi ainda hoje tudo, a falta. Bem, nós fazemos memória, memória da vida, da vida em plenitude que foi prometida por Jesus a nós. Nós cremos piamente na ressurreição. Quando nós rezamos por aqueles que partiram do nosso convívio, nós estamos pedindo a Deus que seja concedido àqueles que partiram do nosso convívio, a ressurreição, a vida plena que Jesus conquistou para nós. Viúva de Marcelo Deda, Eliane Aquino lembra dos momentos em que dividiu com o marido. Ela teve com ele dois filhos e hoje tenta lidar com a dor da perda e o desafio da educação das crianças. Eu falo que a gente não tem escolha, né? Não dá para você abaixar a cabeça e não seguir. Até mesmo porque, como você disse, eu fiquei com duas crianças. E é isso. A gente não tem alternativa, tem que seguir. Quem conviveu com o Marcelo Deda tem saudade do homem público, do amigo e do pai que ele foi. O meu pai foi uma pessoa incrível, que, do lado pessoal, uma pessoa sempre carinhosa, muito participativo, obviamente, dentro da minha criação e da criação dos meus irmãos. Muito amoroso, muito brincalhão também, que é um perfil que, às vezes, as pessoas podem não imaginar. Acho que do lado político também, é muito importante o legado que ele deixou aqui. A grande lição que o Marcelo Deda deixou para todos nós é o seu imenso amor à liberdade, à democracia, seu grande compromisso social e, acima de tudo, a lição do gestor governar e administrar, respeitando o erário público. Entre as homenagens que marcaram a cerimônia, uma apresentação da Orquestra Jovem do bairro Santa Maria. Projeto idealizado por Marcelo Deda, mas que ele não teve o privilégio de conhecer, porque só foi criado um ano depois da sua morte. É um orgulho a gente estar aqui hoje, apesar de um dia triste, de reflexão, de memória, de saudade, mas que a gente traz aqui os frutos de Marcelo Deda com essa orquestra, que é a Orquestra Jovem de Segip. Marcelo Deda, sem dúvidas, um grande homem, um grande político. E aí